Paz e bem! Salve Maria Imaculada! Que bom que você está acompanhando aqui o nosso canal Parábolas de Fé. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. É uma grande alegria ter você aqui para acompanhar o Evangelho de hoje comentado. Antes, te convidando para se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir o vídeo, deixar um like e também o seu amém, o seu comentário. Deixe nos comentários os seus pedidos de oração para rezarmos por você. Vamos acompanhar o Evangelho de hoje, mas vamos nos colocar na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho desta quarta-feira, dia 12 de maio, é o Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículos de 12 a 15. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Tem ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade. Pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos pedir a intercessão da Virgem Maria nesta reflexão, nesta meditação do Santo Evangelho de hoje, rezando a oração do servo de Deus, Guido Schäfer. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos pedir a luz do Espírito Santo todos os dias sobre a nossa vida, sobre a nossa família. O servo de Deus, Guido Schäfer, sempre dizia, olha, reze e peça sempre o Espírito Santo sobre a sua vida. E aqui nesse Evangelho fica bem claro, né, que Jesus fala aos discípulos e fala ao nosso coração, olha, eu tenho ainda muitas coisas a dizer a vocês, mas vocês ainda não são capazes de compreender agora, neste momento. Por quê? Porque ainda não tinham recebido o Espírito Santo, o Espírito da verdade, que vai conduzir os discípulos à verdade plena. Por isso, é de fundamental importância ao lermos a palavra de Deus, ao refletirmos a palavra de Deus, pedirmos a luz do Espírito Santo para compreendê-la melhor, para que a gente possa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus na reflexão da palavra, para que saibamos entender o que Jesus quer falar ao nosso coração. Jesus que fala e sempre repete aos apóstolos a promessa de que vai enviar o Espírito Santo, que deve complementar a obra que o próprio Jesus tinha iniciado neles. O Espírito vai abrir a igreja de Jesus, novos horizontes, novos campos, novas realidades e conduzir a igreja em meio às tormentas, às inseguranças, aos fracassos, aos martírios que os próprios apóstolos viveram. Muitos deles foram martirizados e foi por meio do Espírito Santo de Deus que foram conduzidos a anunciar a palavra, a anunciar o Evangelho, a anunciar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Basta olharmos para a vida dos apóstolos que entregaram a vida até o martírio para anunciar a ressurreição. Se não tivessem vivido essa experiência de verem Jesus ressuscitado, se não tivessem vivido a experiência do Espírito Santo de Deus que foi infundido em seus corações, com certeza eles não teriam seguido este caminho do martírio. A primeira perseguição já iriam voltar atrás, até porque Jesus não estava mais com eles, então eles tinham que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Porque imagine, se eles não acreditassem e não tivessem vivido aquela experiência, ainda tivessem dúvida no coração, será mesmo que Jesus ressuscitou? Será mesmo que a sua palavra era tudo aquilo? Ele morreu na cruz. E agora? Eles poderiam voltar atrás e diante do medo, das perseguições, do martírio, de tantas pessoas morrendo, será que diziam até o final realmente entregando a vida com essa força, com essa coragem, com esta certeza da verdade e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo? Com certeza não teriam seguido adiante. Por isso, é um grande testemunho para cada um de nós, para que se eles entregaram a vida por isso até o martírio, o que nós estamos fazendo? Estamos ainda duvidando, será mesmo que Jesus ressuscitou? Será mesmo que sua palavra era isso ou aquilo? Olha, eu acredito, mas eu acredito num Deus, um Deus que está me guiando sempre, mas tem coisas ali que Jesus fala e que também eu acho que é demais, que não é bem assim. E a gente começa a questionar a palavra de Deus, começa a questionar as verdades da fé. Não é desta maneira? Os primeiros apóstolos entregaram a vida, a anunciar esta verdade, foram martirizados por isso. Então isso nos deve levar a refletir, a pensar que é uma verdade plena, é uma verdade incrível que a gente tem que se aderir a ela e também sermos anunciadores desta verdade, da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Então que hoje o Espírito Santo de Deus possa infundir no seu coração, esse Espírito que foi infundido aí no seu batismo, mas pode ser que com as circunstâncias da vida, conforme você vai caminhando, você foi desanimando aí na sua fé, foi encontrando tantas coisas que foi te desmotivando, tantas dificuldades, tantos antitestemunhos de pessoas até mesmo dentro da igreja e essa chama do Espírito Santo de Deus foi se apagando, mas saiba, ela nunca se apagou, pode estar um pouco obscura, pode estar com uma pequena chama, mas hoje, que você possa reavivar esta chama, reze e peça o auxílio do Espírito Santo de Deus, que possa te reanimar, que você possa viver novamente a palavra de Deus e viver da melhor maneira com o auxílio, somente com o auxílio do Espírito Santo podemos, assim como os apóstolos viveram até o martírio. Nós não temos forças, precisamos estar unidos a Deus, estarmos unidos e guiados pelo Espírito Santo de Deus para vivermos esta experiência com o ressuscitado que está conosco, ao nosso lado, e é isso que nos impulsiona a também levarmos esta verdade a todos os corações. Obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia neste vídeo, se você gostou, deixe um joinha, deixe um like, deixe o seu comentário, o seu amém, e se inscreva aqui no nosso canal Parábolas de Fé ativando o sininho. Deus te abençoe por intercessão da Virgem Maria, Salve Maria Imaculada!